Ela vai dançar gostoso, rebolando até o chão Vai descendo, vai subindo, empina com sedução Com um jeito diferente, ela estica o bonde Dançando ou cantando, mas sempre usando funk Use o funk, use o funk pra dançar, então vai Use o funk, use o funk pra dançar, então desce Use o funk, use o funk pra dançar, então vai Use o funk, vai longinho Use o funk pra dançar, rebolar, provocar, delirar Use o funk pra descer, remexer, pra subir, se envolver Use o funk pra dançar, rebolar, provocar, delirar Use o funk pra descer, remexer, pra subir, se envolver Use o funk pra dançar, use o funk pra dançar, então desce Use o funk, use o funk pra dançar, então desce Use o funk, use o funk pra dançar, então desce Use o funk pra dançar, rebolar, provocar, delirar Use o funk pra descer, remexer, pra subir, se envolver Use o funk pra dançar Use o funk pra descer Use o funk pra dançar